Olá! Uma grande lição do professor Olavo de Carvalho para todos os seus leitores e alunos é a honestidade intelectual. Nas aulas do Olavo, eu fui aprendendo a me questionar. Será que eu estou mesmo buscando a verdade ou apenas querendo elogios, agradar, fazer parte de um grupo? Eu aprendi a não emitir opinião sem antes ter estudado profundamente um assunto. Ser fiel à busca da verdade e não fiel ao grupo. Olavo me ensinou a me esforçar dia após dia para unificar o conhecimento. Essa é a definição de filosofia segundo Olavo. Aprendi com ele que filosofia não é estudar textos de filósofos, mas organizar o conhecimento. Cada um em sua área específica de atuação teria muito a ganhar com a filosofia. A minha área é a medicina. E como médico e aluno do Olavo de Carvalho, eu consegui organizar o meu estudo, a minha prática. Consegui aceitar o estado de dúvida como sendo parte normal do conhecimento. Aprendi que aquilo que nós desconhecemos é muito maior do que aquilo que nós sabemos. Por isso mesmo, é ridículo. Qualquer afetação de superioridade, qualquer pretensa autoridade do cientista. Em ciência, eu também me tornei um campineiro fora dos eixos. Um cientista melhor, porque eu aprendi a ter um horizonte de consciência maior. A epistemologia do Olavo vai contra a ditadura científica moderna. Olavo é um convite ao retorno à realidade. Ele filosofa a partir de situações concretas. Orienta que para cada livro de filosofia, é preciso ler cinco livros de história para não ficar voando no abstrato. O Olavo me fez ver a realidade brasileira, porque antes de tudo ele fez ver a minha própria realidade. O Olavo montou um programa de resgate da alta cultura e da inteligência nacionais, mas que só poderia acontecer com o resgate da minha própria cultura, da minha própria inteligência e a de todos nós brasileiros. Na aula número 263, o Olavo confessa um sonho. Abre aspas. Se eu pudesse pegar cada pessoa e mostrar para ela tudo o que ela pode fazer. Fecha aspas. Foi isso que o Senhor fez comigo, professor. A sua mão saiu dos seus livros e das suas aulas. Me agarrou pelo pescoço e me mostrou tudo o que eu ainda tenho que fazer. Muito obrigado e que Deus o abençoe.